Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Movimentos da Semana, nessa semana, sem nenhum movimento, por um bom tempo, a gente teve movimento praticamente toda semana, e essa é a primeira semana em algum tempo, sem qualquer movimento no portfólio, então a gente passa diretamente para o que eu vejo como mais descontado dos ativos do portfólio. Lembrando, a gente teve o vídeo de aquecimento para o segundo trimestre de 2023 no canal, acho que vale a pena para ter uma noção do que a gente espera com os resultados próximos, é uma época que eu fico meio atarefado com muita coisa acontecendo, de modo que fica um delta mais complicado ali dar a expectativa do que eu tenho dos resultados, já foi dada previamente então. Então o que eu vejo como mais descontado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 21 do sete, lembrando as análises aqui na descrição, eu falo um pouco aqui, mas é bem importante ver as análises completas, a gente muda a ordem e começa com via aqui, dado que a mais nova invenção desse bando de doido, é que a operação não tem condições de pagar a própria dívida, a dívida é alta demais para ela pagar, o que faz simplesmente zero de sentido, uma vez que neste momento, neste momento, a gente tem uma operação que tem de caixa e a receber, e ativos a receber ali, cartão de crédito, duplicatas, mais do que ela tem de dívida. Então sem considerar a operação, sem considerar o EBITDA positivo, sem considerar o futuro da operação, o passar do tempo naturalmente faria que caixa, cartões e duplicatas pagassem naturalmente o que tem de endividamento para frente. Eu não sei que tipo de matemática ou contabilidade esse povo aprendeu, e a parte que mais me deixa de fato surpresa é que essa galera ainda tem seguidor, certo? Então assim, não entendo qual é a lógica ali de eu tenho mais a receber do que eu tenho a pagar, mas é impagável. Naturalmente o curso do tempo faria com que fosse pago automaticamente. Então assim, volto a reforçar. Não sei que tipo de estudo esse povo está fazendo, mas não faz qualquer sentido. Além disso, a operação tem dois motores de crescimento, a parte de logística, a parte do banco, muito positivo, e a operação, especialmente nesse momento mais pressionado econômico, indo muito bem na questão de manutenção de margens operacionais e evolução da operação, obviamente sentindo um pouco a economia momentânea, vejo como extremamente descontado, e preconizo aqui, vou psicografar aqui, preconizo, isso daí vai ser um caminhão no rosto para a galera que está vendida. Guararapes, porque não tem sentido, Guararapes ativo com um pouco mais de dificuldade na parte financeira, como comentado no aquecimento do segundo trimestre, a parte do varejo de moda especificamente ali, indo bem, não deu outra dificuldade, tanto ela quanto a loja Renner, com a questão da temperatura oscilando, descasado do que a gente tem historicamente, mas ainda assim indo super bem na parte que tange de moda, não vejo sentido para a precificação abaixo do pré-pandemia. E Dux, operando muito bem, com a precificação afetada negativamente pelo peso no setor como um todo, não faz sentido, XP, deve se aproveitar desse momento de redução paulatina de risco percebido, com isso, demanda maior por renda variável, que é uma parte considerável do negócio dela, isso daí deve levar à evolução paulatina da operação, Pets vem entregando consistentemente, e o preço que saiu um pouco mais inflacionado do IPO, mas agora está em níveis muito mais baixos, vem derretendo consistentemente, não vejo sentido para esse descasamento na entrega operacional da evolução do preço. Açaí, operação naquele momento, a única aqui do portfólio, pelo que a gente viu ali da análise, que está naquele momento ainda de crescimento muito agressivo, de investimento muito agressivo, sentindo o peso desse investimento mais agressivo, porém, entretanto, todavia, se colocando numa posição de aproveitar isso muito positivamente, uma vez que a gente tiver a inflexão do macro, que é o que a gente vê acontecendo paulatinamente. A Azul, entregando um resultado melhor do que o pré-pandemia, precificação ridiculamente abaixo do pré-pandemia, isso não faz qualquer sentido. Cogna, com um projeto feito ali de reestruturação da operação, bem sucedido, hoje numa posição cada vez de melhoria, com uma delta redução nesse trimestre passado, mas estabilidade ali da alavancagem, e geração de caixa após o investimento muito positivo. A Cruzeiro do Sul Educacional, alinhado com a questão da Edux, o afundamento do preço muito casado com a pressão sobre o setor, é uma operação entregando consistentemente resultados muito positivos. Multi, a Multilaser, a antiga Multilaser, naquela situação de, estamos aguardando aí uma definição maior, de quão positivo está sendo aquele retorno, há uma normalização da operação, mas uma vez isso visto, no segundo trimestre teremos aumento de posição, para quem quer a abertura inicial de posição, eu vejo com um bom momento, dado que o ativo está ridiculamente muito descontado. Lojas Renner, como comentado antes, a questão de varejo de moda, um delta afetado pela temperatura que está meio louca desde o ano passado, desde o inverno, verão passado, a gente vê a parte financeira ali com a Realize, apanhando um pouco mais, nada além do natural, num momento de maior pressão, poucas são operações que conseguem de fato lidar muito bem com isso, o caso da Via, por exemplo, é um deles. Zemp, a operação vem entregando crescimento do ecossistema digital, evolução do Popaiz, redução de custo de mercadoria vendida versus receita líquida, não faz qualquer sentido a precificação abaixo do pré-pandemia, a maior conversão de lojas para só Totem, deve trazer cada vez mais uma vantagem, na questão de dinâmica de despesas, Alpa 4, estamos aguardando justamente para entender, como é que foi esse primeiro trimestre do novo CEO, a operação estruturalmente é sólida, só passando por um momento de maior dificuldade, a economia não ajuda nesse momento, e a operação tomou algumas decisões ali, que claramente refletiram negativamente no operacional financeiro da empresa. Moble, fazendo todo o trabalho de estruturação do Fidgeton, que é algo que a gente vê há algum tempo, agora posicionada e se preparando, engatilhando com a melhoria da economia brasileira, uma crescente ali justamente, com maior participação de mercado, com a Mobili Log funcionando melhor e mais abrangente, deve ter um reflexo muito positivo com a inflexão do macro, Ômega Energia, eu estou quase se bocejando aqui, desculpa, Ômega Energia, as minhas subvenções estão me acabando aqui, Ômega Energia, a gente vê com um acompanhamento mais forte da Suro A5, a Greenlight One, e à medida que esse processo for andando, a gente deve começar a imaginar o que serão os próximos investimentos, eles devem dar uma segurada nesse momento, como comentado, por causa de uma oferta maior de energia, então construir agora, começar a implementar, tanto ela quanto a Engie também comentou isso, começar a implementar mais investimentos agora, não faz muito sentido, está enchendo de mais energia, um setor que já tem energia sobrando ali consideravelmente, uma oferta exacerbada, de modo que vai ser interessante ele ver, ela monetizando esses ativos que ela tem em operação, sem grandes investimentos, aquilo ali deveria ajudar bastante, na estrutura econômico-financeira da operação. O GRID com o processo de reestruturação da operação, focando nos pontos de maior lucratividade, a gente deve ver a finalização disso no quarto trimestre de 2023, primeiro trimestre de 2024, de qualquer forma já vemos um movimento positivo na operação nesse momento. A Melnick fechando aqui, pela primeira vez ela aqui no fechamento, antes era a Via, que claramente, galera fora da casinha, a Melnick fechando aqui com uma operação que é melhor vista, últimos 12 meses tem feito todo um trabalho, que por ser uma operação menor, leva mais um tempo para processar dentro da operação, mas basicamente comprando terrenos com cash, que vão melhorar as margens futuras, e limpando o estoque, o que piora a margem bruta neste primeiro momento. Certo? De modo que a dinâmica, quando eu olho o longo prazo, muito positiva nesse momento, um pouco mais pressionada, o tamanho também faz com que alguns trimestres sejam alto, standing muito positivo, outros menos, porque se eu estou lançando menos imóveis, quando eu lanço um faz muita diferença naquele trimestre, e aí fica o trimestre seguinte sem lançar nenhum, porque eu tenho um tamanho menor, então acaba causando esse movimento meio errático das entregas. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, como vocês viram, esse daqui eu liberei mais cedo, porque no final de semana passada a gente teve live, eu acabei liberando mais tarde, então estou compensando a galera aí, que teve que ficar esperando no último final de semana. Beijo! Valeu galera! A gente se vê durante a semana, amanhã temos abertura de mercado e live no final de dia. Beijo, beijo, beijo!